Olha só galerinha do canal Direto no Defeito, tem muita TV Philips aparecendo com esse problema aqui não tá conectando YouTube, Netflix, nada disso, vou mostrar aqui o passinho pra você fazer a atualização da TV você vai pegar o controle remoto, tecla casinha, home aqui e você vai chegar aqui em configurações, novamente vai dar um ok aqui em configurações e você vai vir até aqui, configuração, configurar software com a setinha direita, desce até aqui, dá um ok aqui no controle remoto informação de software, dá um ok novamente essa é a informação que você precisa, TPN, no caso esse modelo aqui essa é a informação, eu vou deixar um link ali de baixo com os modelos respectivos de cada TV aí você vê se o link dá certinho com esse modelo aqui esse é o software pra sua TV então na descrição vai estar ali todo passo a passo com o plug fora da tomada, espeta o pendrive na porta 2 e agora é só lugar software, o Crade in Progress vai ter que esperar agora um tempinho enquanto que ele tá fazendo a atualização, ele tá piscando o LED do pendrive se o pendrive tiver LED, se não ele também não pisca enquanto marca isso na tela, lembrando que o pendrive é de 8GB aqui embaixo também fica piscando aleatoriamente fica piscando o LED da base primeira coisa agora que já voltou, tela azul muito bem, o Rick mudou esse modelo aqui mudou, esse número mudou acho que é a versão mais recente vou sair daqui e vou pro smart agora, vamos ver se o smart tá funcionando claro que eu vou ter que configurar configurar novamente aqui o Wi-Fi continua tudo igual como estava antes eu vou no processo de configuração agora novamente vou configurar a rede bem, isso aqui depois de digitar essa interminável sem aqui difícil, fazer o movimento vou clicar em concluído e ok bom, tá ali a TV foi conectada com conectada com sucesso aqui o USB que ainda tá conectado ao pendrive tirei o pendrive, fora acabou de abrir agora, pode-se ver que atualizou aqui esse ícone era diferente, ele tava aqui embaixo é diferente, o ícone da Netflix tá diferente vamos ao YouTube, né? que o Netflix tem que cadastrar a conta então vamos usar direto no YouTube vamos ver se... opa, abriu o YouTube então é isso aí galerinha resolvido o problema tá aí as dicas, na descrição tem todo o passo a passo se você gostou, deixa aquele like e até o próximo vídeo tchau